Quando acontecer de errar, principalmente se você é iniciante, às vezes a pessoa nem é iniciante, mas acontece também da pessoa errar e já ficar assim nervosa e não sabe o que fazer e às vezes tem que desmanchar, meu tecido acabou e eu tava com aquelas peças pra entregar e agora, né? Mantenha a calma pra que você possa dar continuidade sem muita ansiedade porque se você tá nervoso, nervosa, você já senta, a primeira coisa que acontece é arrebentar as linhas, é a coisa mais normal, é arrebentar as linhas, você vai passar o viés elástico e já começa a sair tudo pra fora, né? Então manter assim o foco, né? Manter a tranquilidade e retornar e se precisar desmanchar, né? Que você desmancha ali com mais paciência pra que você possa voltar, porque às vezes acontece da gente cometer um erro, já aconteceu comigo e aí o que que acontece? Você tá assim ansiosa, tem que fazer essa entrega, tem que entregar e aí você fica toda nervosa e começa a errar mais ainda. Então manter o foco, manter a calma pra que você possa, né? Se for preciso, desmanchar essas peças. Se você não tiver mais tecido e for alguma encomenda, quando você vai desmanchar essas peças e uma dica importantíssima é, se você não tem encomenda nessas peças que você errou, nessa peça, coloca ela lá do lado, não mexe com ela mais, você tem mais tecido, tem todo o material, coloca, guarda a sua peça, coloca ela lá pra um momento que você tiver com mais tempo, um momento que você não tiver lá costurando, porque quando a gente tá costurando a gente quer costurar, então coloca ela do lado e vai desmanchar em uma outra ocasião, em um outro dia e assim vai render bastante a sua produtividade. Então, a partir dessa dica que eu tô dando, né? Dessa questão de manter o foco, manter a calma, né? Isso aconteceu com a gente quando a gente tava gravando um certo sutiã, né? A gente começou a gravar e aí, né? A gente tinha horário, tinha dia pra poder entregar, fazia parte do curso e a gente começou já arrebentando a linha, né? Então, arrebentou a linha e aí coloca a linha, a linha arrebenta de novo e como, né? Então, gente, isso acontece com todo mundo, vai acontecer. Se você tem experiência, vai acontecer. Se você não tem, vai acontecer. E parece que tem o dia, né? O dia que a máquina pega a gente pra deixar a gente por conta dela mesmo. Tipo assim, hoje você só vai costurar comigo. Então, pode acontecer com mais de uma, infelizmente, mas nesse dia aconteceu, eu acredito que foi com mais de uma, não foi? Aconteceu com mais de uma máquina, arrebentou a linha em uma, arrebentou a linha na outra e mais de uma vez. Então, era um sutiã simples que era pra gente ter terminado em menos tempo porque a gente tava, assim, afobado porque tinha que entregar, a gente acabou, né? Perdendo muito mais tempo. Então, isso pode acontecer com você, né? Aconteceu comigo e com certeza se não aconteceu com você ainda vai acontecer. Então, mantenha o foco, mantenha a calma que vai dar certo. E se você não estiver como a gente estava gravando, precisando entregar, eu indico você que eu faço isso, coloca lá no canto, deixa pra desmanchar em uma outra ocasião, né? Ou se não tiver que desmanchar, muitas vezes já aconteceu comigo, pronto, não quero mais essa peça, né? Se deu um problema, a gente tenta corrigir, o problema persiste ali, né? Deu mais um erro, acaba que a peça começa até a deformar ou até deforma. Às vezes nem chega a deformar tanto assim, não. Aí eu basta a peça. Já desfaço daquela peça, se você puder, já desfazer dela também, se for o caso, né? Pra poder, você, o que adianta você perder tempo desmanchando, desmanchando, né? Uma calcinha, refazendo uma calcinha, perde aí, né? Várias horas do dia, sendo que você poderia ter o dobro, o triplo de lucro fazendo outras peças e jogando até aquela fora, se for o caso, né? Então, não vale a pena a gente ficar insistindo no erro pra poder não jogar nada fora e assim, né? Perder muito tempo na confecção. Então, não vale a pena. Então, se for o caso e você puder, até jogar fora que jogue, mas que você produza. Esse é o mais importante.